Aqui na Rodrigues fazemos até hoje a remanufatura de peças para combis e clássicos antigos. Para mim é muito bom para o nosso negócio porque temos bastante peças em estoque e são poucos lugares que fazem esse tipo de serviço. Olá pessoal do Jornal Oficina Brasil, sejam bem-vindos a Auto Peças e Serviços Rodrigues. Nós estamos na Zona Sul de São Paulo e eu vou apresentar um pouquinho da nossa história e dos nossos serviços. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? A Auto Peças e Serviços Rodrigues foi fundada em 1975 pelo meu pai, o Sr. Rodrigues. Inicialmente apenas como uma oficina mecânica, recuperação e venda de peças. Há 35 anos montamos o nosso centro automotivo que eu vou apresentar para vocês para principalmente serviços mais rápidos como alinhamento, balanceamento, troca de pneu, embreagem, freio para atender um número maior de veículos. E há pouco mais de 20 anos montamos também a nossa loja de auto peças para servir os nossos serviços e também as oficinas da região. E há pouco mais de 10 anos nos associamos à Rede Pit Stop, maior rede de auto peças do Brasil. E temos diversos benefícios em participar da rede, mas acho que o principal deles são os treinamentos técnicos e capacitação dos nossos colaboradores. Trabalho aqui nessa empresa há 37 anos. Conheço bem o que eu faço. Temos uma demanda grande de carros clássicos, né? Mexemos com motor, câmbio, suspensão, que é onde nasceu a empresa até então. E da demanda maior aqui do nosso centro automotivo, independente das marcas que trabalhamos, né? São várias. Temos demanda de suspensão, de parte de arrefecimento, freio, alinhamento, balanceamento. Eu acho que outro ponto que vale a pena destacar é a dificuldade de encontrar essas peças para os clássicos Volkswagen, né? Então, com o tempo, o pessoal procura bastante a remanufatura, ou pela indisponibilidade ou pelos altos preços praticados no mercado de peças novas. E com essas peças eu consigo atender tanto a demanda de veículos que vêm até a nossa oficina, como também para atender a outras regiões, né? Inclusive, mandamos peças para todo o Brasil, pela internet e pelos nossos parceiros de Marketplace. Eu fiz uma viagem recente para Patagônia e antes de sair, como todas as outras que eu sempre faço, eu passo aqui e faço uma revisão preventiva. Em especial nessa viagem foram 13.500 quilômetros, quatro países e não tive problema algum. Então, confio bastante aqui na qualidade do trabalho. Por mais que nosso diferencial seja atender os clássicos Volkswagen, tivemos que nos adaptar e modernizar para atender a demanda de veículos multimarcas da nossa região. Eu acredito que o futuro do nosso segmento será muito promissor, pois hoje estamos aqui falando dos carros carburados, dos clássicos antigos, mas nossa maior demanda é por carro e injeção eletrônica e estão vindo os híbridos, elétricos. O importante é a gente estar sempre se aprimorando e estudando para atender a demanda que vier na oficina. O nosso ramo de oficina é muito bom, mas o mais importante é a gestão estratégica do negócio e a capacitação dos funcionários. Por isso, aqui na Rodrigues nós temos dois projetos em andamento. Um que é a gestão de oficinas Rodrigues em parceria com a Rede Pitstop, justamente para dar treinamento para os nossos clientes da Autopeças, que são as oficinas mecânicas parceiras da região, e também o MEC10, um programa interno de treinamento, desenvolvimento e capacitação da nossa equipe de mecânicos. Agora falando um pouquinho sobre os nossos clientes, eu acho que a indicação é um forte aliado do nosso setor, o famoso boca a boca. Dizem que mecânico é que nem médico, tem que ter um de confiança. É importante também estar presente e bem avaliado nas redes sociais, pois com o nosso mercado digitalizado, globalizado, todos os clientes pesquisam na internet, não tem como. E o que mais me motiva de estar aqui na Rodrigues foi assumir agora a segunda geração do meu pai. Comecei a trabalhar aqui aos 15 anos, em meio à oficina mecânica, aos carros, mas com o passar do tempo eu fui me especializando mais na área administrativa e comercial. Aí foi quando eu mais me identifiquei de verdade. Deixei a parte de motor com o meu pai e com os funcionários, com os mecânicos, né? Aliás, tem uma biografia muito legal. Homem aos 12 anos que conta a história, os 80 anos de história do Sr. Rodrigues. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, entre em contato com a gente pelas redes sociais, tá bom, pessoal? Foi um prazer recebê-los aqui em nossa casa e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.